Olha só, atenção você que está desempregado, principalmente aí os homens, né? Olha, a Suzano tem oportunidade para as mulheres também, para quem pretende trabalhar na nova fábrica que será construída em Ribas do Rio Pardo. A empresa de celulose Suzano, ela iniciou o pré-cadastro de pessoas interessadas em trabalhar na construção da nova fábrica da empresa em Ribas do Rio Pardo. É aberto a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, etnia, classe social, orientação sexual, deficiência, enfim, o pré-cadastro é aberto aí para todos, tá? E tem o objetivo de reforçar o banco de talentos da empresa, tanto para futuras oportunidades de emprego, seja na empresa ou para as empresas fornecedoras da obra, quanto para ações qualificadas já profissional aí ofertadas no município. O Maurício Miranda, que é o diretor responsável pelas obras de implantação desta fábrica em Ribas do Rio Pardo, ele falou sobre esse pré-cadastro. Olá, tudo bem com você? Você sabia que a Suzano está ampliando a sua participação no Mato Grosso do Sul? Agora em Ribas do Rio Pardo, em toda a região. Então, aqui, venho fazer um convite a você, que tem interesse em fazer parte da nossa equipe, para um pré-cadastramento às nossas vagas, tanto para a fase de construção da nossa nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, como também para as futuras operações florestais e também na industrial. Para isso, nós temos alguns canais de atendimento. O principal deles é o acesso ao nosso site, www.suzano.com.br, na aba Trabalhe Conosco. Mas também um escritório em Ribas do Rio Pardo, ali próximo ao Posto Ipiranga, e também um outro escritório em Água Clara. Ali, nossa equipe está preparada para atender você para esse pré-cadastramento, com todo o protocolo COVID adequadamente a ser seguido. Nesse momento, é importante ressaltar, não há nenhum tipo de requisito pré-definido. Então, todo aquele que tiver interesse, faça esse pré-cadastramento, vem para o nosso banco de dados e ali a gente vai sempre avaliar as oportunidades dessas novas vagas. Mas fique atento, cuidado com mensagens falsas em WhatsApp. A Suzano não utiliza esse canal de comunicação para essas vagas, sempre através da imprensa ou através do nosso site, ou como eu falei, nos nossos escritórios. Bora trabalhar conosco? Vem com a gente então!